Música Antes de começar o vídeo galera, eu quero deixar um recado rápido pra vocês Acesse o link da descrição da BBhost e compre o seu TS para jogar com o seu time É esse que eu uso junto com o meu time, que eu uso no curso, vale muito a pena Use o cupom netinho para ganhar 10 cento de desconto ainda, então bom vídeo aí, é nóis Isso é só galera, vamos pra mais um vídeo do canal, essa vez eu vou trazer com a Sheitech M200 de silenciador Esses são os títulos que eu vou usar galera, tá aqui ela aqui pra vocês, só trouxe ela uma vez no canal Onde eu dei vários PC shots, quem lembra aí, quem acompanha o canal há muito tempo sabe disso Então vamos lá galera, e a gente vai conversar um pouco também, que o PB vai sofrer uma nova atualização Vai trocar interface e tudo, eu acho que é dia 12 se eu não me engano E assim que atualizar eu vou trazer em primeira mão uma gameplay explicando pra vocês e tudo mais Então vamos lá velho Tá bom, já tô em Campinas e pretendo me organizar pra tá trazendo vídeo pra vocês todo dia, meio-dia hein velho Então bora lá galera, vamos ver que a gente consegue fazer uma gameplay marota aqui Eu vou chegar aqui já ó Já tá meio um do super lambão velho, comecei bem velho Comecei bem velho Aí é pra lascar né galera Vem Aí é pra lascar o cu do burro Nossa velho, que isso Faz tempo que eu não tô jogando de sniper velho Bora clã Opa E naipa enferrujou galera Aí naipa enferrujou mano Bora desferrujar ela velho Nossa senhora Vamos desferrujar essa sniper galera Tem que dar um de doidão, eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão mesmo Tô nem vendo Meu Deus Meu Deus cara Ai Lá vem os caras, lá vem os bravos, lá vem os bravos Ele vai vim, vai vim atrás, vai vim É fominha galera, é fominha Olha, quando o meu amigo morrer ele vai vim ó Vamos chegar a esse não Tequei velho Tequei porra Agora sim eu tô gostando hein galera Agora sim Não Só foi abrir a boca velho Ô boca maldita do caramba hein velho Que boca maldita mano Falei agora eu tô gostando Morri velho Olha a sensação aqui Se eu tô matando todo mundo Safado Só na safadeza Calma aí Tequei velho Ah mano Por que faz isso comigo Cheitec Tu é cheitec Tu não é cheitaca não velho Cheiteco É o famoso cheiteco velho Porra O cara só fica aqui velho Só pega um safado aqui ó Opa Boa time Mano Tá difícil hein velho Tá difícil pra caralho jogar de sniper Mano Eu tô noob pra caralho de sniper Toma aí Nossa ali esse tiro não pegou Cara Que isso meu filho Olha Ah mano Aí não velho Aí não né mano Aí não né mano Porra Faz tempo que eu não tô tirando de sniper Cara Foda Opa Tem que voltar atrás de sniper velho Pelo amor de Deus Pelo amor do pai do senhor velho Tô chegando é nada cara Tô todo lazadão mesmo Com esse shot Agora embalou essa porra agora Aí quando embala é assim mano Quando embala Olha quando embala Olha que beleza Como é que vai ó Olha como que vai quando embala Olha como embala Olha como vai que beleza Quando embala Mira ó Olha como embala velho Olha como embala Que beleza que vai ó Ó TK Quando embala é uma beleza né velho Olha lá ó TK de novo Quando embala é uma beleza velho Quando eu não embala Vem Pula Vem 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 Boa Opa Embalei velho Embalei mano Porra TK fim velho Caralho meu irmão Porra Tá de sacanagem Bora embalar agora Vamos continuar embalando Aqui Tá ali Quando embala é uma beleza Quando embala é uma beleza hein galera Parece até que liga né Parece até que liga o reflexo Opa Embala Calma aí Olha quando vai Agora sim Agora eu tô jogando velho Agora eu tô Vem Boa Opa TK Caralho Ah o cara do meu lado aqui velho Mano Eu tava mal hein galera Eu tava mal pra caralho velho Do nada eu já Já revirei Tá ligado Já dei aquela Aquela revirada monstra Agora o cara não erra mais tiro Opa Opa Toma Vem 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 Opa Ele me deixando em cima Ah velho Ai ai galera Tava com maior saudade Ontem eu trouxe uma gameplay pra vocês Falei lá Que eu fui campeão brasileiro De dois campeonatos Aí velho Brasileiro a gente fala Porque é nacional Que rolou aqui em São Paulo E onde tem as melhores Onde vem as melhores equipes do Brasil De competitivo O meu time acabou vencendo Aí graças a Deus E muito treino né velho Depois de bater muitas vezes na trave E quem acompanha Opa Nossa senhora Mas não joguei de sniper pra saber não velho Alguns mapas vezes eu puxo Quem acompanha Opa Toma Meu Deus Ah mano Para de cegar velho Opa Toma Vem Vem logo Ahai o cara foi atirar no outro E me matou velho Tinha um cara na minha frente Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá E eu morri velho Nossa senhora Não pegou esse tiro Só para o John é esporte Aí velho Mentira que não pegou esse tiro O cara na moral velho Na moralzinha mesmo Mas daí é o safado Deve estar me imitando ali velho Tequei velho Toma Toma também Opa Cai vem Boa moleque Boa Só para o pretox melhor que vocês Embala Mano Quando embala velho Quando embala a sniper Ninguém Está tão ligado Como é que funciona né velho Olha lá Quando embala Embala É É um negócio muito da hora Quando O cara Toma aí safado Olha ali ó Ah atira Tu viu aí galera Como o cara está rápido Eu atirei num Matei O outro já estava só De mutuco velho Só escondido Pra quem não sabe Que é mutuco A minha gira de Manaus velho Opa Opa Era no ar Mas não foi Nossa Toma Deus cara Botei animado Não voltei galera Pá Botei animado Não voltei galera Só fala para mim velho Só fala para mim Como é que eu voltei Se quer deixar seu like no vídeo Já pausa o vídeo Agora já deixa seu like aí Que é nóis Tamo junto E aqui Aqui Toma aí safado Aqui ó Toma aí safado Eu vou cair matando Uh Vai matando um Vai matando dois Cai matando Nossa Opa Tequei Peguei tequei também Nossa Tá parecendo aquela barata voadora Toma safado Embalei filho Quando embala Quando embala Meu filho Toma É só É Cara Que E aí rapaz Que safadeza é essa aí E aí rapaz Tá doido é Ele está doido é Ele não vai ficar assim não Rapaz Volta aqui Volte aqui Nossa Tô caindo velho Chorou 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 Olha o MHG Me dando HS Cara Só para o Já mandei o Salve pra ele Aí rapaz Toma Entra aqui No meio Da smoke Zinha aqui Toma Vou atrás de ti Meu irmão Volta aqui Volta Eita porra Eita porra Esse tiro Peguei já Nossa senhora Mano Sabe que é legal Porque o tiro Às vezes o cara O cara não sabe De onde vem Tá ligado Essa é uma das vantagens Dessa sniper Aí você está jogando Destru E aí tipo Você está matando os caras Os caras não tem muita noção De onde vem Por causa que o barulho É bem Pequeno Opa Ah Esse test Virou em mim Que safado Vamos fazer 50 de freg Aqui padrão Opa Restiro fácil Vamos chegar Esse aí também Bora lá Bora lá Bora lá O cara aqui Volta 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 Não voltou Volta Volta Opa Toma Caramba Tem que Avança A barra dos caras Tem que dar uns tiros Rápido Né Opa Nossa O cara Agachou na hora Velho Minha time, ganha! A volta aí, já trouxe um vídeo ontem, trouxe um vídeo Hoje, vou trazer o vídeo do sorteio do mouse Essa semana aí, que eu falei pra vocês que vai ser o sorteio Pro Natal, vai ser o sorteio Do meu mouse que eu usava, que no caso É o Sensei, e um teclado também que eu usava Que eu vou trocar e vou sortear pra vocês Beleza? Meu mouse não tinha nem 3 meses De uso, o teclado devia ter uns 4, 5 meses no máximo Mas tá bem cuidado, porque Eu zelo bem pelas minhas coisas Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like Seu favorito, um salve para o Pretox João, para o Super Lambão Pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo E fui!